Chega! Eu não acredito mais em você. Tá vendo isso aqui? Essa foi a última vez que você encostou em mim. Eu não quero mais olhar na tua cara. Eu não quero mais ter que ficar inventando desculpas pra ninguém. Aliás, eu perdi as contas. De quantas vezes eu caí da escada? De quantas vezes eu tropecei nos brinquedos das crianças? E o pior é a cara de pena das pessoas me olhando. Eu nem me lembro quando foi a última vez que eu dormi e não senti dor em uma parte do meu corpo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais as suas desculpas. Toda vez você diz que não vai acontecer de novo. E você sempre chega em casa bêbado. Não vai, né? Não vai não. Sabe por quê? Essa é a última vez que eu te peço. Some daqui. E não volte nunca mais. porque se você voltar eu juro eu vou acabar com você. E não vai, né? Eu não vou acabar com você. E aí Legenda por Sônia Ruberti